E agora eu vou fazer um ouro. É bom usar o espaçador entre as peças e a gente prensa bem para elas ficarem bem brusas. Você para um tempo de fazer celélica, você esquece as temperaturas, então tem que ser bem codificado. E se você produz muito, você não pode errar alguns parâmetros. As cruzetas aqui são aquelas peças para a gente ter o espaçamento, os espaçadores. Se você for queimar os detalhes em ouro, de preferência mantenha as janelas todas abertas, o ateliê com ventiladores, porque tem um cheiro muito forte que sai do veículo no qual esse ouro é.